Mais uma chuva que tá vindo aí pro nosso horizonte, nosso Cearázão aí, mais uma chuva se preparando, nosso Nordeste, chuva zona abençoada, meu Deus, é isso aí meu senhor, que manda chuva pra nós, nós estamos pesquisando muita chuva, olha só, os ventos tão fortes, olha só isso, os ventos vão tão fortes, rapaz, chuva, 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 Lá vem chuva, rapaz, lá vem chuva, A chuva, né, a chuva, começa a pingar agora, Tá chovendo, filho, não é pra chuva não, A chuva, a chuva, a chuva, A chuva, a chuva, a chuva, arraga, arraga. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL